Agora eu faço live na Twitch TV, primeiro link na descrição, só vem Boa rapaziada, Red Moment, um pra um Arrumando espaço no computador pra baixar uma foto da sua mãe Tá porra HD pra caralho, muito sata mano Tá porra Tá bom Aí ó, directzinha pá, caralho Tá rolando assalto aqui mano Que boideira, o cara vai ser assaltado aí ó É o carro forte mano Os cara assaltou o carro forte Olha o brilho aí, olha aí O que foi mano, tá comendo mamãe O cara assaltou o carro forte Tá mal mancada com os cara aí no chão ali ó Tá malhando porra Tá malhando porra Tá malhando porra Tá malhando porra Vai se fuder velho, que bonitinho De novo, dois Caralho, favorito doido, vai ter o três mano? Ah, não vai ter Valorante, ai meu Deus Mãe, o que que tu ia fazer se você visse seu filho querido pela rua usando Valorante? Usando o que? Valorante O que que é isso? A galera fica louca usando Simplesmente eu ia pegar ele e internar numa clínica psiquiátrica ou pra recuperação Entendeu? Ah, não, mano I'll break my monitor Man, I'm gonna I'm gonna break my monitor Me af Mas se o assunto é pênis, eu estou chupando Se o assunto é glândia, eu estou pensando E se o assunto é bolas, eu estou saindo Tá, esse é o meu lema Ah, que bonitinho, é? Caralho Come tudo, véi O que, véi? Opa, mais um corno assistindo Valeu, obrigado Pornografia Pornografia Vai se fuder, cara Você quer um jogo místico? Você quer ver um jogo místico? Ativa Windows 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 O moleque não fez no jogo do Ice 3 Misericórdia Misericórdia O que que é RPG? Misericórdia O que que é RPG? Misericórdia Dá seu feedback aí O que que você acha disso aí? Sangue de Jesus É um livro cristão Ah, é? É, véi, olha aqui Cristão Cristão O diabo, ó Mas ele tinha Ó, aqui Tá escrito aqui, ó Você não deve se envolver com o diabo Isso mesmo Você não se envolve com o diabo Não, meu filho Se envolver com o diabo Depois não tem mais saída Tá vendo só Isso aqui, meu filho É coisa de outro mundo É É do mundo espiritual Do outro lado É do outro lado da vida Isso existe Só que aqui Ele só te leva pro lado do mal Que mal Ele te ensina a matar o do mal Você tem que ser mais forte do que é isso Por que tem que ter sapo de tiktok no final com o somzinho, cara? You know, I changed my mind Kill yourself Laura Eita Se é bom ter em Wally 4 4 4 5 5 5 Oh my god Oh my god Oh my god Sim Felipe agradece, família Olha, eu quero agradecer do fundo do coração A todas as pessoas que entraram no meu cu hoje Eu abri o Damn, bro Caralho Caralho Esse irmão não é lixo O escadinho em português Eu vou tirar esse emote Eu vou tirar esse emote Eu vou tirar Eu vou tirar Essa porra desse emote Caralho Filha da pu Blupen Olha, meus amigos Estou aqui Na linda cidade de Alcântara Até a frente O Pelourinho E a igreja Vou mostrar aqui As coisas Para vocês Não dá Não dá Não dá Bom Stop I should speed Gets pressed By Chaos Net Stop Come on Come on You can't do that fucking timing Anybody have some bitches Okay You like to yell That's a giant food Nigga Yo Oi Hey, chat Fuck wrong with this nigga, bro What? What? I'm taller than you, nigga I'm taller than you Sounds amazing I'm taller than you I'm taller than you Hurt 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 Alright, so, um We got bitches on the way Okay? Bimchi Lin Ice cream? Ah Chauhsanghangchungguo Senjaj wu yo bimchi lin Wo qiwun bimchi lin Wo qiwun bimchi lin Tchekoslovakia Fudeu You make it look like it's magic I see nobody, nobody but you, you, you I'm never confused Hey, hey, I'm so used to being used So I love when you're all expected Cause I hate what the world's expected So I'm a care for you, you, you I'm a care for you, 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 you Yeah Cause girl, you're perfect You're always worth it And you deserve it The way you're working And we're, I'm a care for you Cara, até bugou o bagulho, velho Ah, assim, eu colocaria Johnny Depp em... Todos, mas... Cada mundo que você desse na minha puça Você ganhasse 3 mil reais Você só me daria um beijinho na... Fala uma letra, Mariana. Letra P. 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 Acertou. 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 Vem jogada. Tempo, cinco segundos. Pode ser. Pode falar. P. 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 Bisonhamente amendotrador. É muito bonitinho, velho. Real. Real. A física e o gráfico do corte é o que se aproxima mais da realidade. É por isso que eu gosto de jogar ele. Eita! P. O meu toca me atropelou aqui. Peraí que eu vou matar esse cara. Caralho. Bonita jogada, meu mano. Toma no cu, cara. Toma no cu, cara. Eu já vi esse vídeo, mas eu continuo falando, mano. É real do nada, tá ligado? É assim. É foda. Eu também. Ok. Porque assim o quê? Bonita carne, tá? Pessoas que dão deslike no YouTube hoje em dia. Cara, tru, véi. Depois que tiraram o bagulho, véi. O real do NoWall, véi. A música deu o gasto que faltava. P 있ando esse wall Cara, oi. Vaz de novo? Eu não hei você! Eu te amo esse Basically! Elef dos Nunes! Elef dos boatos de novo! O que você quer falar? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma